Eu vou fazer as suas mãos derreterem literalmente como se as suas mãos fossem feitas de plástico, é isso mesmo. Mas antes de você ver as suas mãos derretendo, se inscreve aqui no Cine Game e deixe o seu like nesse vídeo. Bom, pra esse truque funcionar, eu aconselho a você ver esse vídeo e olhar pra palmas das suas mãos durante o dia. Ou se você estiver vendo esse vídeo de noite, vai em um lugar bem iluminado, ok? Eu vou mostrar uma imagem pra vocês e eu quero que vocês olhem para o centro dessa imagem sem piscar. Não vale piscar, hein galera? Agora olhe rapidamente para a palma da sua mão. Ela está derretendo, não tá? Bom, acho que isso merece ser um like, não merece?